Música Tivemos o caso da Zafira assassinada, nós tivemos o caso da Evelyn e nós tivemos o caso desse nosso amigo que não pode ser identificado. Então foram três casos em apenas duas semanas. Através desses protestos, celebrar a cultura da paz, certo? No exercício da cidadania. E a gente tá aqui pra isso, pra mostrar que nós estamos aqui, acostumem-se. A gente não veio fazer um algazarra, a gente veio aqui num movimento pacífico, mostrar que nós estamos aqui, pedir meu respeito. No começo eu achei um pouco chocante, porque eu não entendi, não sabia qual era o fundamento da coisa. Aí quando eu soube que era um protesto, um homossexual que foi agredido, falei lógico, eu dou todo o meu apoio. Eu estarei lá montada de drag também pra ser um diferencial, porque não só os gays, tanto que tem travestis, homossexuais. Eu vim produzida como drag pra mostrar que a homofobia tá com nada. Sou hétero, eu apoio essa manifestação, até mesmo porque foi meu vizinho que cometeu o crime como travesti. Cada um tem que respeitar o seu devido espaço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.